O levantamento do Laboratório de Engenharia Econômica da UFESA é referente ao mês de agosto e aponta uma redução no preço médio da cesta básica essencial. Em Mossoró e em outros três municípios, essa queda no preço seguiu a tendência das capitais brasileiras. O levantamento do Laboratório de Engenharia Econômica da UFESA é referente ao mês de agosto e aponta a redução no preço médio da cesta básica essencial em Mossoró e outros três municípios. Essa queda no preço segue a tendência das capitais brasileiras. A gente observou que nas quatro cidades que nós fazemos o levantamento, Mossoró, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros, todas as quatro, pelo segundo mês consecutivo, nós tivemos redução no valor da cesta básica. Mossoró e Angicos um pouco mais fortes, acima de 5%, e Pau dos Ferros e Caraúbas uma redução mais leve, 0,3% e 0,7%. Esses resultados também são acompanhados pelo que ocorreu nas capitais. O Diese faz o mesmo levantamento e nas capitais do Nordeste também tivemos redução na cesta básica. Segundo a pesquisa, os itens que registraram maior redução no valor foram o tomate, o feijão e a farinha. Já os maiores aumentos foram no leite integral, café e banana. Em Mossoró, o custo médio da cesta ficou em R$ 446,62 em agosto. Esse número representa uma redução de 5,2% em relação ao mês anterior. Este é o terceiro mês consecutivo que o município registra essa redução em 2024. De acordo com o laboratório, essa queda é influenciada por itens principais da cesta. Um deles que pressiona muito o valor da cesta básica é o tomate. É um item que no primeiro semestre ele costuma chegar a quase R$ 10,00 o seu preço médio. Isso é observado nas quatro cidades. E agora ele já está em declínio, chegando a uma redução de quase 50% desse preço em relação aos últimos 12 meses. Então essa variação do tomate, a variação do feijão e também da carne bovina explicam essa redução de maneira geral. Em Angicos, a média do valor da cesta ficou em R$ 494,63. Em Caraúbas, R$ 476,78. E em Pau dos Ferros, o preço da cesta em agosto ficou em R$ 427,40. R$ 0,40. R$ 0,40. R$ 0,40. Obrigado.